Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras E tá tudo bem, né? Deixei passar um tempo aí pra eles construírem algumas coisas, já mandei construir aqui toda a parte de decoração aí, né? Entre aspas aqui da parte do trigo das neves, eu iniciei aqui o projeto aqui onde eu vou fazer a pimenta coquinho, deixa eu até começar a desconstruir essas portas aqui já E aqui já tá no esquema já, opa, aqui não, tem que construir esse bloco aqui, construção inacessível, o que que tá acontecendo? Ah, faltou aqui, ó E aqui é onde eu vou fazer a plantação de pimenta coquinho, mas não nesse episódio, deixa rolar ali que a gente mexe ali com aquela parte ali Vamos direto pro espaço nesse episódio aqui, eu quero iniciar, ó, tô trazendo a nafta pra cá já Enquanto tá aqui de petróleo, tá vendo, já tem, tá acumulando petróleo bruto aqui que tá vindo lá do Asteroid 2 Mandei fabricar mais vidro ali, eles já tão fabricando, beleza Não coloquei pra sempre, não, o vidro, deixei meio que limitado Aqui eu fiz um conjunto aqui de painéis solares E eu vou usar essa lateral aqui pra fazer dois, na verdade fazer dois Aqui, três, vai passar certinho ali, né? Colocar um desse lado aqui e um do outro lado Um aqui Eita, dá pra construir em cima do fio? Agora eu fiquei curioso Será que vai passar o fio por aqui? Agora eu fiquei bem curioso Bom, vamos lá Nós temos aqui, na distância aqui, nossa, aqui Ó os pacotes vindo com o petróleo Já, já vai cair ali Deixa eu dar uma olhada lá Vamos ver Vai cair os pacotes aqui Vamos Nice Bom Agora eu fiquei curioso se eles vão construir aqui e se vai zoar o cabo aqui Bom, alcance aqui desse Desse planeta aqui A gente só tem esse campo Eu achei que tinha limo aqui Eu vim seco achando que tinha limo Mas não tem Tem alga É... Tem alga Eu achei que tinha limo Se tivesse limo ia ser o bicho pra gente iniciar A nossa plantação de cogumelo Então o limo vai ser só aqui mesmo Aqui no jalão Aqui que a gente vai encontrar limo Só que eu preciso começar a exploração de fato, né Ó, tem mais um negócio aqui Que a gente pega artefato, né Daqui desse local Mas não é esse o foco aqui desse episódio Esse episódio aqui a gente vai começar a fazer o foguete da Jana exploratório É o foguete pra explorar Já tô com bastante barrotone já pra Jana Então ela vai se divertir aí no espaço Cadê? Quanto eu tenho de barrotone Tenho 876 mil calorias Muito bom Então aí aqui eu vou sair construindo mais painéis, né Primeiro eu tenho que construir uma bateria Aí E aí eu saio colocando mais painéis pra cima E do outro lado lá também Depois eu faço a mesma coisa Mas depois eu faço isso Agora não é tão importante não Então como esse aqui Esse primeiro foguete aqui é um foguete É... De pesquisa Então ele não vai precisar das entradas e saídas, né Vou só colocar ele mais pra cá um pouco assim Aqui Vou colocar ele nesse ponto aqui Aí beleza Os pacotes já estão ali esperando Lembrando que pra Liberar os pacotes é suporte à vida Tá? É suporte à vida Então se o seu duplicante Vai com suporte à vida alto Aí ele rapidinho consegue fazer isso Ah tá Eu fiz do outro lado ali também A parte aqui dos trajes Deu um pouco de trabalho Mas eu fiz Eu tive que passar por aqui Por aqui Por aqui E ficou uma bolha de oxigênio perigosa aqui, ó Até que não ficou tanto não Ficou 2kg aqui Aqui ficou mais 2kg Tinha 4kg no total, né Que era o que tava dentro dessa célula aqui, ó Aí quando eu fui construindo aqui Aí empurrou pra cá toda a salmoura Acabou dando uma ziquinha aqui, né Caiu o... Caiu o etanol aqui embaixo Aí passei a tubulação por aqui Por que que eu fiz isso? Pra não conflitar com a tubulação daqui do meio Aqui que eu já tenho Porque não tem ponte na tubulação no jogo Pelo menos por enquanto, né Eu acho que ainda Vai rolar, acho que ainda Alguma atualização aí de É... Pra essa parte da tubulação Que é bem largada, né Vamos lá então A Jana vai começar A fazer o negócio funcionar aqui A gente precisa de um motor a petróleo Claro Né Um tanque de Oxidante Sólido É o grande, né Grande O que mais que nós vamos precisar? Vamos precisar de um telescópio Pra Jana explorar o espaço Telescópio É... Ah tá, faltou o... O tanque de petróleo, né Vou adicionar o tanque de petróleo Aqui é o tanque de combustível líquido Isso aqui, ó Combustível líquido Nice Vamos... Prioridade máxima aqui Pra eles já iriam construído Preciso trazer petróleo até aqui Deixa eu pegar aqui Lembrando que deram uma nerfada Na temperatura do petróleo Se eu não me engano, né Na temperatura de... Foguete do petróleo Se eu não me engano Mal passa agora de 400 graus Eu acho Né Antigamente Era uma paulada Então... Esse aqui Eles vão conseguir construir aqui Vão, né Dois de distância vão sim Esse aqui pluga aqui Vai trazer o petróleo Né Como eles estão com os trajes A gente não precisa se preocupar Com a entrega de material Sub-10 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 Foguetão pronto Altura 20 Então a Jana vai trabalhar lá dentro Muito Né Eu não preciso nem pôr bateria Porque ela vai ficar o tempo inteiro viajando Apesar que o ideal mesmo Era um foguete a rádio raio Né Pra ela fazer a pesquisa Eu não acho que seja Não Acho que eu vou deixar esse foguete aqui Pra... Não, não Eu não vou usar esse foguete aqui Pra Jana explorar, não Foguete pra Jana explorar Tem que ser a rádio raio Mas eu acho que eu preciso de mais pesquisa Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá a pesquisa Aqui, ó Propulsão a rádio raio Precisa de mais 250 de pesquisa Então a gente já manda a Jana Nesse foguete Esses três são obrigatórios, né Pra funcionar Eu vou tirar esse aqui É, não Esse aqui eu vou tirar Cancela E eu vou colocar aqui em cima Aqui então Um... Módulo de pioneiro Né Que esse foguete aqui já vai ir pra... Com arrebento Então vamos usar Um... É preciso de dois, né Só preciso de dois Pra poder construir a... Minha plataforma Deixa eu ver Tira oitocentos Eles vão usar... É, isso mesmo Aí aqui vai uma... Um módulo de... Sobrevivência E um narigão Certo? O que mais que eu posso colocar aqui? Posso colocar ainda uma bateria Um... Módulo de bateria É feio, né Eita Como é feio esse módulo de bateria Um alerta amarelo ainda aqui Ah Não alcançaram Aqui Vamos lá É... Obsírito e fertilizante Traz tudo o que tiver aí Aqui nem precisa ser dez, né Aqui pode ser nove Vocês vão começar a trazer pra cá o material O petróleo já vai vir direto Enche muito rápido, né Falta um Pano aqui Aqui, beleza E aí com esse foguete aqui A gente já vai começar A viagem espacial Será que eu coloco mais alguma coisa aqui? É, porque o ideal pra exploração É o foguete a rádio raio Porque ele vai muito longe Só que o ideal mesmo Era já estar começando a armazenar Esse rádio raio Esse era o ideal Eu vou fazer o seguinte, ó É... A plataforma Da Jana Ela pode ficar aqui Certo? Então isso significa Que eu posso colocar Esse cara aqui Pra capturar A de ação Vai ficar desligado, né Eu não lembro a altura Que é o... Realmente não lembro Qual que é a altura Se eu errar aqui o ponto Aonde Eu vou armazenar Eu vou perder Não, eu posso redirecionar, né Eu vou perder um pouco Mas eu posso redirecionar Então tá tranquilo Vamos colocar aqui uns Três Pra começar a acumular E aí eu meto duas plantas do frio Do lado dele Já acumula toda a radioatividade Da planta Mais o espaço Colocar aqui um De garrafa aqui E... Jogar algum líquido aqui Pra manter esses troços aqui Aí beleza E aí a gente liga tudo isso aqui Será que dá pra passar por dentro mesmo Do negócio? O foguete tá pronto Carregado Oxilito Tudo ali Aqui eu já vou começar a acumular, né Os radio-raios E aí depois eu ponho um... Na altura correta aqui Pra levar pro lugar certo Botãozinho aqui Assim Atrás da planta do frio pra cá Ainda tenho uma Mas eu... Posso tirar mais uma lá de baixo Posso ir até além Posso tirar umas lá de baixo Vou fazer assim, né Aí Enquanto eu tô aqui de... 350 quilos De lá de baixo Aqui de baixo Tá ocioso 282 Na verdade ele tem mais, né Porque eu abri aqui Porque vazou água aqui dentro Tive que abrir aqui pra... Pra dar uma secada Tá o bloco aqui Depois eu construo esse aqui Aí esse hidrogênio vai pra lá Aí beleza Tá funcionando Tá funcionando Tá bom E... Certo Vamos jogar aqui Eu jogo aqui Água poluída Paralto engarrafar Sub-10 Que eu quero rapidinho Encher esse troço aqui Ah... Não construiu Olha lá Tá E se eu desconstruir Esse cara aqui E depois construir de novo Tá bugadaço, né Tá bugadaço Porque lá do outro lado Não deu zica, não Lá do outro lado Tá funcionando Sem fundação, mano Acho que faltou Tem que estar aqui Aí Então tá bom, né Então tá, então Vamos tirar umas Três plantas do frio Lá embaixo Acho que eu tinha Uma jogada aqui Em algum lugar Que eu... Cadê? Aqui, ó Uma semente aqui É só essa Que eu tenho parada aqui Não deve ter mais Deixa eu ver se tem alguma Lá embaixo Acho que tem Tem aqui, ó Pra não precisar tirar de lá Tem mais uma aqui, ó Talvez tenha mais aqui Enterrada Deixa eu ver se tem alguma coisa Enterrada Não, né Não, não tem não Tem não 14 graus Eu posso... O que que eu posso fazer aqui? Posso pegar um pouco desse frio aqui Transferir pra essa água aqui Mas agora também não tem muita importância não Agora tá tranquilo Olha lá Consegue construir por cima do cabo E não usou os cabos, não Liga Deixa armazenando Tem alguém soterrado lá Como assim soterrado? Ih, rapaz Entrou água aqui, ó Ah, caramba Tá pingando aqui Esse negócio aqui, ó Faz pra cá, por favor E joga aqui em cima Tá pingando aqui de volta Essa água que tá entrando aqui O que que tá soterrado? Oh What the fuck? O que que é isso, mano? O que que é isso aqui? É areia? Ah, tá Não, mas peraí Ah, tá Veio água poluída pra cá Tá entrando água poluída aqui, ó É isso Ah, beleza Eu ia ter colocado um filtro aqui também, né Mas tá bom Quanto de água tem aqui, ó Rapaz, tem que trazer de longe a Josiana, hein Tá, eu vou tirar lá de baixo Mais duzentos quilos de água poluída ali Eu preciso de mais Peguei duas, né Preciso de mais duas Então tira Essa daqui Acho que vai zoar ali a outra planta ali Não tem mais nenhuma Disponível Aqui não Vou tirar dali não Senão vai zoar a minha plantaçãozinha ali É, tá aqui, ó Já Duas tá bom Duas é o suficiente Cancelar essa aqui Cancelar essa aqui Tirar esse cara aqui E aí eu ponho as duas aqui Nas pontas aqui Eu tenho duas sobrando Vai se acumular já Bem acumulada aí Coletando vinte por ciclo Acho que o oxigênio poluído Tá me zoando aqui Não tá não É o oxigênio poluído mesmo Que tá dando uma segurada na radiação Perdendo aí tipo Quatro de radiação Tô perdendo por causa do oxigênio poluído Paciência, né Coloca outra aqui Podia até trazer com o cabo normal aqui Mas já que já tava passando o cabo De alta potência aqui Não tem problema Vai ser o foguetinho Vai dar um rolê Aqui vai pro terceiro planeta, né Vai pra cá E aí vou fazer uns dados com a Jana Vou pesquisar o foguete a rádio raios E aí com o foguete a rádio raios, meu amigo Você vai até o cafundó do Judas Asteróide rochoso Minério de cobre Roça sedimentar Bom, agora voltou a ser infinito, né Os recursos no jogo, né Acredito eu Eu não testei ainda pra ver se Se dá pra drenar o Asteróide Se dá pra drenar tudo Se ele retorna a massa Igual fora da DLC Mas eu acho que a massa deve retornar A massa deve retornar, sim Olha aqui, mano O que é que tá aqui? E aí, boa Ver se eles construíram lá embaixo A parte da pimenta Um pouquinho Tem que fazer o restante aqui Dos airlock, né Caramba, o que eu faço isso aqui? Caiu, pingou água lá de cima Só pra você ver como O airlock é safe Esse aqui, ó Pingou água daqui Deixa eu fazer mais um degrau aqui Pingou água aqui Aí a água tomou o lugar do petróleo Que tava em cima E aí só foi secar de novo E aí trocou aqui por salmoura, né Não é o mais indicado, né Porque se caso chegar aqui a 100 graus Vai zoar, né Mas aqui não vai chegar, não Aqui tá tranquilo Ele tá controlando bem essa temperatura Só precisa isolar essa parte aqui Pra não ficar perdendo tanta temperatura assim Por causa dessa parte aqui, ó E aí aqui eles podem vir desconstruir depois Não esqueçam que pra fazer funcionar Vocês não podem ter plantas, né Nem em cima, nem embaixo Quer dizer, não pode ter plantas abaixo Em cima pode ter 4 de altura de distância De plantas Então não tem nenhuma planta aqui, ó Mas aqui tem, ó Aí essas plantas aqui vão me atrapalhar Então eu tenho que chegar até aqui E fazer a limpa aqui Inclusive fazer a limpa mesmo Vou matar esses dreco Já vou descer com uma escadinha aqui Pra poder tirar essas As plantas daqui Aqui Tava aqui Tira essas plantas daqui Aqui Entra aqui Tira aqui Tira aqui Beleza Vou tirar todas essas plantas daqui E aí Tem água aqui, hein Como é que tá aqui? A criaçãozinha de pacu Fiz a limpa já aqui de novo Deixa eu ver quem é que tá aqui E não tem vaga Tem vaga Polhas 5 de medicamento E 4 de força Pra você não, né? Pra você não tem vaga não Vai fora Aí, agora sim Pronto Tá acumulando quanto aqui? 77 por ciclo São 3 aqui Que eu tô dando uma torrada Na minha eletricidade, né? Deixa eu até construir Mais painéis solares aqui Porque Estão fechados? Não, né? O que é esse negócio No meio do painel? Potência atual Bom Tá gerando energia Ok Deixa eu ver meu relatório Geração de oxigênio Energia Painel solar 37 só Tirador de hidrogênio 1600 1600 quilojoules Turbina a vapor Ah, tá O módulo do painel solar É que tava de noite, né? Tá aumentando 270 Beleza, beleza Tá funcionando Energia desperdiçada Zero Perdido hoje Superprodução E perdas nas baterias É que esse aqui Fica zerado mesmo Porque é adicionado, né? Só vai no removido aqui Tô perdendo muito Aonde? Transformador Tô perdendo 35 quilojoules Só em transformador Eita Bomba Beleza Nos transformadores Que tão ligados, né? Detalhe Os que tão desligados Não gasta Bloqueado Do outro lado Fazer a mesma coisa Aí vão ser duas torres Dessa uma ao lado Da outra Painel solar E Aí Mais vidro aí, mano Já que eu nem podia Gastar tudo vidro assim Que eu vou ter que levar Mas vai ficar Pro próximo episódio Pra eu levar eles Pra lá Vou construir a cabininha ali Tranquilo Separar os itens Que eles têm que levar E não ficar perdendo Tempo de episódio Eles carregando as coisas Pra lá, né? Só ser aqui, ó E vai longe Eu só vou direcionar Isso aqui E a dúvida É se ele vai parar De carregar No 500, né? Acho que não 500 ele atira aqui, né? Mas como eu deixei desligado Então ele vai Carregar aí infinitamente Só não pode acabar A eletricidade, né? Se acabar a eletricidade Começa a decair Os rádio-raios E aí GG, né? Eles não conseguem Chegar até aqui Pior que não conseguem Agora consegue Como é que tá Essa produção aí? Fazer o aço Falta cal Aí tá produzindo aos poucos Porque eu tô Bastante pacu, né? Eu não tenho Ova de peixe Deixei aqui Até ova de cascudo Aqui disponível Aqui, ó Faltou a ponte Aqui, Marcelão Ih, rapaz A pressão aqui já Cacetada Pera aí Que tem Secar aqui Travou aqui Tem 80 gramas De água Segurando aqui Essa salmoura aqui Papai, tá sem energia Ali O que aconteceu? Tá parado O meu sistema De petróleo O que aconteceu aqui? Vamos observar Turbinas estão frias Caiu água Aqui A porta A porta 123 Precisa estar 125, né? E só vai acontecer Se essa porta aqui Fechar Então Não tá entrando Petróleo aqui Porque a bomba Aqui desligou É, não tinha nada De petróleo disponível Pra ele puxar Porque o sistema Aqui desligou Todo E esse aqui Quebrou E eles não vieram Consertar Acho que eu não tenho Cobre Pra consertar Isso aqui Deixa eu Reiniciar Esse sistema Aqui É Rodinha de duplicante Aqui Vamos reiniciar Vamos dar um Reset Aqui Nesse sistema Vamos, gente Seca aqui Pra Poder sair O líquido Aqui Alguém roda Aqui Bombeio Petróleo Boa Aí Vai voltar A funcionar Restartou Beleza Iniciou o sistema Esse É que Tá faltando Petróleo Aqui Mas tem água Não tem Tem água É que parou Isso aqui Tem que parar De mandar Petróleo Lá Pro outro Asteróis Já Tá bom Já Deixa eu Desativar Essa estrutura Aqui Tá bom Já Deu E aqui Eu vou Desconstruir Aqui por enquanto Já tem Petróleo O suficiente Lá Já Isso aí Que me zoou Tudo E aqui Eu tenho Que tirar Esse vapor Lá De dentro Vamos ver Como é que Tá aqui Está puxando Vapor Ae Boa Já tem Pra onde O vapor Ir Ou não Tá bloqueado Não Já tem Pode desmontar Isso aqui Desmonta Isso aqui Quebrou Porque entrou Líquido Errado Né Estranho Pode ser De chungo Não tem Problema É O que me zoou Aqui foi Realmente O petróleo Tá subindo Aí faltou Petróleo No cano Aí Mas já Reiniciei O sistema Já Ainda bem Que fica Preso Aqui dentro O vapor Que eu tenho Um airlock Aqui Tomar cuidado Pra não Não zoar Meu airlock Aqui Olha lá Ficou Vapor Aqui dentro Acho que Não vai acontecer Nada Não Essa bomba Vai acabar Deixando no vácuo De novo Aqui dentro Então tá Safe Já tá Resolvido O problema Aqui Só precisava Reiniciar O sistema Aí Agora sim Petróleo Você Tá me Atrapalhando Essa água Aqui Ela vai Acabar Saindo Tá Não tem Jeito Ela pode Até Entrar Aqui no Sistema O único Problema De ser Água Poluída Entrando Aqui Foi o que Vocês viram Logo No comecinho De fazer Um Negocinho De areia Aqui Um bloquinho De areia Aqui Zoar Todo o esquema Esse é o único Problema De entrar Água Poluída Aqui Eu quero saber Da onde Essa água Poluída Veio Ela veio De lá Do Asteróide Principal Pelo cano Onde Não deveria Virar Água Poluída Esse que é O problema Não deveria Virar Água Poluída Aqui Ah Veio Daqui Filha Da mãe Pode desmontar Aqui Já pode Ligar Essa aqui E essa Parte Aqui Eu já Posso Abrir Os Duplicantes Já não Tem mais Acesso Como é Que tá A temperatura Aqui Beleza Já tá De boa Estruturas E a gente Já finaliza Essa parte Aqui Sai fora Sai fora E aí Isso aqui Fica tudo livre De novo Pra mim Abrir aqui Pra essa água Cair lá embaixo E essa parte Aqui agora Tá disponível Pra mim De novo Porque ficou parado Um bom tempo Esse lado aqui Por causa Dessa fumarola Aqui Perfeito Deu tudo certo Aqui Já tá carregando Vamos construir Mais painéis O foguete Tá pronto Eu vou preparar ele E aí no próximo episódio A gente Manda ele Lá pro terceiro Asteróide Tem alguém Soterrado De novo Azul A entrada Entrou areia Aí Padrãozão Filha da mãe Vai acabar Fazendo de novo Ok Ok Enquanto tá de boa Agora vai acabar Água poluída Água poluída Não tem problema A gente se vê No próximo episódio É que eu tava É que assim Ah mano Isso tá zoando o barraco É que assim O que aconteceu aqui Eu tava jogando O vapor Que eu tava tirando Daqui Aqui de novo Então a água Tava ficando Tava ficando Nesse ciclo aqui E eu tava perdendo Muita temperatura Com isso Eu não me toquei Que a saída de gás Tava aqui Era pra ela tá saindo Aqui em cima Igual tá aqui agora Agora sim Agora tá safe Finalizar por aqui A gente se vê No próximo episódio Cozinha Aconteceu aqui Acabo condutivo Tomou dano De Ô louco Valeu Falou I feel it in ways If I